Existe, por acaso, menopausa sem sintoma? Tem como a pessoa não sentir nada? Vocês sempre me falam, ah, eu conheço a fulana que tá na menopausa, que faz isso, faz aquilo, não sente nada, tá ótima. Então, vamos lá. Gente, é porque muitas mulheres atribuem a questão do fogacho aos sintomas da menopausa. E esquece as outras dezenas de sintomas que são associados com essa situação. Já são catalogados mais de 70 sintomas associados à menopausa. Então, como você não sente aqueles calores horrorosos, você pensa que está livre dos sintomas da menopausa. Mas, se você tiver um cuidado, uma atenção maior com cada sintoma, você vai perceber que você não sofre de um, mas tem outro. E eles são, às vezes, tão importantes quanto. Na verdade, as nossas células sentem a queda hormonal, o nosso metabolismo cai. Então, isso acarreta, a longo prazo, o aumento de risco de várias doenças se você não fizer tratamento. Então, um exemplo de sintomas que você pode nem perceber. Só a osteopenia. Às vezes, você tá perdendo massa óssea e não sente, é completamente indolor. Você tem que fazer um exame pra saber o que você tem. E, muitas vezes, as pessoas normalizam. Ah, tô com 50 anos, é normal ter osteopenia. Não, né? Não é normal. É comum, mas não é normal. Então, outra coisa. Aumento da sua resistência insulínica. Às vezes, você também... Às vezes, não. Você não sente, né? Não tem uma sensação ali. Ah, minha insulina está aumentando. Não. Aumento da resistência insulínica. Por esse aumento, queda do seu metabolismo, né? Aumento do depósito de gordura. Isso causa essa resistência insulínica que você também não sente. Então, as coisas vão acontecendo e você sequer está se dando conta. Então, fique atenta para os sinais obscuros da menopausa que você está deixando de tratar e de prevenir.